Galera, vamos lá. Caged. Essa palavra parece meio assim, um conteúdo difícil, mas não é, cara. E caged nada mais é do que uma maneira de você mapear o braço da guitarra, tá? O pessoal lembra que eu tô olhando pra cá porque a minha câmera tá aparecendo aqui, mas a câmera tá aqui, né? Não reparem não, tá? Então, é uma maneira que você usa pra mapear o braço da guitarra em cinco regiões. Tá, Júnior, e pra que eu vou querer mapear o braço da guitarra? Porque com esse mapeamento, você simplesmente pode explorar todas as notas de qualquer escala, tá? Geralmente o pessoal associa o caged somente à escala maior, mas não, ele serve pra qualquer escala. Então, ajuda demais. A partir do momento que você aprende as regiões do caged, se você for aprender menor melódica, menor harmônica, qualquer escala, modos, fica muito fácil. Porque você vai usar as mesmas regiões independente da escala. No caso, só tendo que adaptar as notas de cada uma. Então, cara, é um conteúdo muito legal. Quando eu aprendi isso, abriu demais a minha mente no braço da guitarra. E é muito simples. Só que é aquela coisa. É como o Francisco aí disse. Apesar de ser simples, você tem que digerir o conteúdo, tá? Eu levei um tempo até realmente compreender o caged, certo? Porque você tem aquela coisa bem mecânica no começo, pra depois começar a ficar fluido. E daí sim você vai conseguir colocar as escalas em cima do caged, os arpejos em cima do caged, campo harmônico. E assim vai, cara. Tem muitas possibilidades. E realmente abre muito a sua mente no quesito das notas e do braço da guitarra em si, tá?